Ninja, será que o jogo foi disputado demais porque o Sanz deu uma segurada? Não. Ô Zezinho, jogador, não tem segurada em final, brother. Não existe isso. Não existe. Dá uma segurada. O chicote tá estralando uns negão de 2,10 metros em cima de você, vindo pra te triturar, os malandro que é o teu coração. Milhões e milhões de pessoas te assistindo. Não teve, você vai segurar o quê? Só se for um guatambu gigante, gosmento, nojento. Não. Só a profissão, malandro. Você honra. Você honra o dinheiro que é pago a você. Você vai dar o seu máximo. Sabe? Essa conversa é furada. Ah, o time deu uma segurada. Se o time quiser dar uma segurada, sabe como é que você faz? Dar uma segurada? Eu vou te ensinar pra você que é uma pessoa que não é jogador, nunca teve lá. Sabe como que você dá uma segurada? Eu mexo no time. Eu coloco jogadores que não jogam sempre. Eu coloco um time que não encaixa com o outro. É eles que não encaixam, mas tá todo mundo dando o máximo. Não existe isso. Se você segura, não faz o barato e você não é profissional. Você não vai estar jogando uma final de NBA. E que isso sirva pro seu trabalho. Ah, alguém tem que fazer um trampo. Sua mãe te paga pra fazer um trampo. Sabe? Seu patrão. Onde for. Alguém conta com você. E você faz um trampo meia boca. Você dá uma segurada. Prepare-se pra ter uma vida de segurada. Bem bosta. Quando alguém te pede um barato e você topa, você faz seu máximo. É poucas ideias. Eu faço o máximo. Tô só o filé. O que eu tinha pra fazer de fora daí. Foi o meu máximo. Mas fiz o meu máximo. Senão não aceita a porra do convite. É simples assim. Você não é obrigado. Mas se vai fazer, faz. Eu não tô falando pra você fazer igual eu. Ou igual o outro. Ou igual o tal cara. O seu máximo. Isso é sua obrigação. Se você não fizer, quem tem que prestar contas disso pro universo é você. Você acha que você tá enganando alguém. Se ponha no lugar da galera, Zezinho. Você pagaria o ingresso pra ver o jogo? O cara fazendo o que ali? Você pagaria o ingresso pra ver isso aí? Pagaria? Você entra aqui na live. Você vem trocar uma ideia. Você vai fazer o barato comigo aqui. E eu tô assim, ó. Foda-se. É legal. Sabe? Vamos pro... Então. É assim, ó. O que eu quero dizer é assim, ó. Vamos pro contexto... Contexto nós mesmo. Ético. Cada um é, cada um é. Mas... Não é nem um pingo legal você ver alguém fazer uma coisa meia boca. É uma bosta, cara. É feio. Mas, Zezinho, deixa eu te falar. Então, assim, ó. Ah... Você... Então... É isso, ó. Ó o que você falou. Eu quero 100% o jogo todo. O 100% é de dedicação. É de empenho. Pode ser que dê tudo errado. O Drew Holiday. Ele não tá indo bem. Mas ele tá dando 100%. Entendeu? Então, ó. Tudo que a gente fala pro outro, a gente tá falando pra nós. Então, assim, ó. Eu quero 1000% todo jogo. 100%. Mas 100% lá. Eu quero de você, Zezinho, 1000% todo dia da sua vida. Você pode fazer isso pra nós? É esse o seu trampo aqui. O que você cobra dos outros é o que você faz de você. Eu quero você dando o seu máximo todo dia. E todo dia que você estiver ramelando, você tem a vergonha na cara de olhar no espelho e falar, opa, tô vacilando. Não é culpa de ninguém. Só sua. Foi você que assumiu esse compromisso. Quando você cobrou dos outros, você tá cobrando de você. Não cobra nada de ninguém. Você só cobra de você. Então, assim, ó. Quando você começar a ter esse tipo de empenho, você vai começar a encontrar a galera com esse mesmo empenho. E você, sabe, vai começar a ver na quadra e vai falar, ó. Então, agora eu pergunto pra você. Não, Zezinho, olha aqui. Não é o que a gente tenta. Ou você faz, ou você não faz. Então, vamos fazer um compromisso legal. Mas isso, assim, ó. É no seu tempo. Eu não tô te pedindo nada. Eu tô te dando uma ideia. Uma ideia pra você. Daqui pra trás, já passou. Foda-se. Não tem o que fazer. Já era. Fez bonito, fez feio. Não interessa. Só que daqui pra frente, ó. A 1 e 02. Ó, era 1 e 1 agora. Do dia 9 de julho. Você comanda 100% do seu empenho até o dia da sua morte. Agora é com você. Agora você se fodeu. Porque se você fizer bosta, a conta é só sua. E se você fizer bonito, meus parabéns. Mas você, agora, assumiu um compromisso com você. Então, quando lá na frente, você passar pra ir pra subir pra tua casa, pro quarto, pro fundo, onde for. Você vê aquelas louças tudo suja na pia e você não for lá fortalecer. Saiba que é você sendo um cuzão e não dando o seu 100%. Quando você tá indo, acordando, saindo pra ir pra um pico, você vê sua cama desarrumada e você não for fazer. É você sendo cuzão e não dando o seu 100%. Vai vendo essas coisas, vai acumulando. Vai acumulando. Aí lá na frente, quando você tomar no cu. Ah, tá, o cara me fudeu no trampo. Não. Você se fudeu sozinho por não dar o seu 100%. Essa é a maneira que o universo faz pra você aprender a parada. As coisas acumulam. Aí lá na frente, no trampo que você quer, você se fode. Aí depois você toma no cu do barato que você não fez. Ah, eu sou inocente. O cara fala, inocente o caralho. Olha as boças que você fez lá atrás. Entendeu? Então, por isso que a gente não pode nunca. Sabe? Por que eu tô te dizendo isso? Falar dos outros sem a gente saber. Porque quando a gente fala dos outros, a gente não tá falando nada sobre eles. Nós só estamos falando sobre nós. Então, quando você fala, você não acha que é porque o Phoenix Suns deu uma segurada? Agora eu repito a mesma pergunta pra você, Zezinho. Segurou o quê? Entendeu? Se você segurar, você vai se foder. Se você segurar, tem um grego lá com a inhame desse tamanho. Dizem que não era nem a perna do Antetor Kumpa. Era a rola dele que tava dentro de um sapato e os caras tão jogando. Se você fizer isso, você é triturado, mano. Os caras ganham um milhão, não é à toa. Então, assim, não dá pra você fazer. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Não estamos cobrando perfeição. Você entendeu, mano? Agora é onde eu quero, pra deixar o barato claro. Assim, ó. Nós estamos aqui pra melhorar um pouco todo dia. Entendeu? Eu só quero que, através do meu exemplo, você consiga também se ajudar aí. Então, assim, ó. Porra, mano. A próxima vez que você der uma olhada numa pia cheia de louça, roupa pra lavar, alguém que você pode fortalecer, um curso que dá pra estudar, é que você não perca a chance. Só de você já prestar atenção, já valeu. Aí você vai fazer um dia e você vai falhar três, quatro. Não tem problema. Continua. Aí você depois vai emendar uma sequência de dois dias. Opa, você já tá construindo coisa da hora. Você não prestava atenção nisso, entendeu? Então, assim, o problema é que a galera cobra perfeição. Então, assim, não é isso, mano. É só você dar o seu máximo, tá? E às vezes você fala, pô, mano, hoje eu tô cansado, tô mal. Descansa. Entendeu? Sabe? É assim, é pra você viver uma vida leve, mais dedicada, entendeu? Porra, então, assim, ó. Quando eu não puder vir, sabe, aqui pra cá, ou você vai encontrar alguém, você não vai poder tratar a pessoa super bem, a gente fica em casa. Tá ligado? Pra você não é. Então, assim, ó. É um pouquinho todo dia, mano. Cola aqui, mano, nas lives, que nós estamos fazendo isso junto. Você tá vendo na tua cara? Eu acabei de começar a fazer essa porra. Não sabia nada disso. E tá mudando minha vida, mano. Que nem agora, ó. Tudo que eu falei pra você, na verdade, eu falei pra mim. Moleque foda. Tamo junto, mano. Caramba, você é foda. Vamos lá, cara. Que da hora. Mas você viu que, ninja, mano, pela tua pergunta, você me traz um monte de coisa, que é tudo que eu tô falando pra mim mesmo. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.